Olá meninas, voltei essa semana, olha só, já estou com o batom que eu ensinei para vocês semana passada Vocês deram em casa? Deu certo? Qualquer dúvida é só mandar para mim Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um primer de olhos Para quem não conhece o primer, ele é passado antes da maquiagem, a gente passa antes da sombra E ele intensifica a cor e aumenta a durabilidade Sabe aquela sombra que você adora e tem que passar muitas vezes para ficar a cor que você quer? O primer ajuda nessa função, além de também durar a maquiagem a noite inteira Você vai chegar em casa maquiada ainda E para fazer o primer, gente, é super fácil O que a gente vai precisar? É um hidratante em manteiga Não pode ser hidratante líquido, tá? Tem que ter essa consistência E a base que você usa Só, gente, é só isso mesmo Vou mostrar para vocês como é que faz Você pega um pouquinho da manteiga Eu vou usar... você pode fazer... você até pode fazer para guardar Mas é tão facinho de fazer, gente, que não vale a pena Vale mais a pena você fazer só o que você vai usar na hora mesmo Então você pega a manteiga E você adiciona a base que você usa Um pouquinho, tá, gente? Não precisa muito E mistura Pronto, gente! Seu primer caseiro de olhos já está pronto Vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença que ele faz Eu tenho aqui uma sombra, desculpa, que eu adoro E que ela tem exatamente esse problema Ela é uma cor linda, mas eu tenho que passar muitas vezes para ficar na tonalidade que eu quero Então eu vou mostrar para vocês Ela sozinha e ela com o primer é a diferença que faz Aqui, ó, vou botar aqui no meu braço Ó, tá vendo? Como ela é fraquinha, ela não tem pigmentação suficiente Agora eu vou mostrar para vocês a diferença que faz o primer Ó, você só pega assim, um pouquinho, os dedos Vou passar aqui para mostrar para vocês Assim você vai passar na sua pálpebra E olha a diferença que faz a sombra Ela fica bem mais pigmentada, dá para perceber? Eu vou mostrar aqui no olho para vocês também, para vocês perceberem Ó, aqui, ó, nesse olho aqui A sombra, só a sombra Tá vendo, gente, como ela fica fraquinha, como ela não aparece nada Como eu ia ter que reaplicar muitas vezes para ela ficar da cor que eu quero Agora eu vou passar o primer Ó só, gente, um dedinho assim Passa no olho Só assim, ó Até como ele tem esse tom de base Ele dá uma iluminada na pálpebra inteira Agora, olha só, gente, vou passar aqui a sombra A mesma sombra para vocês verem como a tonalidade fica muito mais forte É só para mostrar mesmo para vocês a diferença que fica a cor Dá para perceber bem? Olha só, meninas Um olho com primer e o olho sem primer Super diferença, né? Então é isso, meninas Essa foi a dica dessa semana Até semana que vem Beijos Tchau